Fala, tropa! E aí, como é que cês tão? Todo mundo de boa, suave, 3kg? Hoje eu estou aqui com os meus parceiros Silvio Socha e Hugo Martins. Sacanagem, é o contrário. Silvio Martins, Hugo Socha e Daniel Pincos. Violonista, gaitista, saxofonista, interfonista, taxista, assessorista de elevador, esse cara aqui. Hugo Socha, baixista, dentista, oculista, testista, fascista, esquerdista. Aí vai entrar em assuntos. Ele é o fascista esquerdista. Hoje a gente está aqui, não para zoar, só um pouquinho, mas para responder a pergunta do Cristiano Maíra. Não sei se está tudo junto. Eu acho que é Cristiano Maíra. Ele diz assim, Bom dia, Música Pra Geral. Tem uma pergunta. É possível chegar a um bom nível musical somente com os conteúdos gratuitos da internet? Se eu não quiser recorrer a um professor online ou presencial, eu consigo evoluir com esses materiais gratuitos? Outra coisa, se eu quiser estudar só aprendendo músicas cifradas, não recorrer a outros conteúdos como escalas ou campo harmônico, é válido? Só querer aprender músicas cifradas? Se der para vocês responderem, eu agradeço. Obrigado. Forte abraço a todos. Abraço. Vamos lá, Cristiano. Quem quer começar? São duas perguntas. Vamos começar pela primeira. Primeira pergunta. Vamos começar pela primeira. Então, a primeira pergunta é É possível chegar a um bom nível musical somente com conteúdos gratuitos na internet? Quer começar? Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Vai, Andu. Então, você usou a palavra bom nível, tá? Então, cada gênero musical exige habilidades diferentes. Se você quer tocar numa orquestra, um bom nível significa anos e anos e anos de estudo. Se, de repente, você vai tocar em um sertanejo universitário, um bom nível pode significar uns meses de estudo. Então, depende do primeiro do que você vai tocar. Quer falar sobre a questão da gratuidade? Não, vamos estender mais esse assunto somente com conteúdos gratuitos na internet? Então. Assim, eu falo por mim. Eu trabalho no YouTube desde 2013 e disponibilizo muito conteúdo gratuito. Porém, eu tenho meus conteúdos por fora, que são os conteúdos pagos, inclusive, que eles que sustentam esse conteúdo gratuito aqui. Ninguém que trabalha na internet fornecendo conteúdo gratuito, é claro que a gente fornece conteúdo de qualidade, mas não tem como a gente disponibilizar tudo que a gente sabe, tudo que tem de conhecimento na nossa cabeça. Até porque todo mundo que trabalha na internet, se vive disso, ela vai disponibilizar alguns tipos de conteúdo como isca, como uma forma de você conhecer o trabalho, de você avaliar o trabalho, ver se realmente aquilo está sendo feito de forma organizada, se tem uma estrutura adequada, para que se você criar um interesse, você vá do conteúdo gratuito para o conteúdo exclusivo, conteúdo pago, como você quiser chamar. E outra coisa, na internet, é um mar de informação, e não uma piscina de conhecimento. Qual a diferença? Você pode muito bem demorar, às vezes, três anos para aprender um assunto, pesquisando somente conteúdos na internet, você pode até aprender. Mas, de repente, se alguém te apresentasse uma piscina com conhecimento, qual a diferença de informação e conhecimento? Informação é quando você tem as ideias tudo solta, conhecimento é quando você tem essas mesmas ideias, só que organizadas. Então, por exemplo, eu tenho meu curso lá, Formação Soldado, e tem as aulas gratuitas aqui no YouTube. Se você assistir as aulas gratuitas, você vai aprender um monte de coisa, mas não vai estar estruturada e organizada como dentro do curso. Então, você pode até aprender uma coisa ou outra, você vai até evoluir, mas você não vai ter uma sequência de informação, uma sequência ali para você seguir, uma ordem para você desenvolver, sabe? Didática pedagógica, né? Não vai ter uma didática. E na internet, você tem muita coisa, só que está tudo solto, está tudo avulsa, sabe? E todo dia está surgindo um cara novo te prometendo tocar em sete dias, sabe? E eu sou um desses caras que luta direto contra isso. A gente já bateu papo sobre essa cultura do incentivo em sete dias, dessa prática da teologia. Da mentira, né? Teologia. É teologia da prosperidade musical. É quase isso. Então, assim, dá para você aprender? Até dá, mas você vai levar menos tempo se você entrar num lugar mais fechado, mais exclusivo, e consequentemente você vai ter que pagar para isso. Dificilmente você vai achar isso de forma gratuita. Até encontra uma galera ou outra, mas quem vive disso não tem como disponibilizar tudo que sabe de forma gratuita, senão vai morrer de fome. Você quer falar? Essa questão, assim, eu entendo que você pode até aprender muita coisa, como eles disseram, mas você vai chegar num ponto. Você vai chegar num ponto e... Um limite, né? É, você vai chegar num limite e literalmente você vai ficar estagnado. Essa aqui é a verdade. Então, você evoluir musicalmente ou em qualquer área do conhecimento, você precisa transpor aquele limite, você precisa superar, né? É igual o cara que ele vai escalar um muro, né? Se ele não consegue escalar aquele muro, ele vai ter que ver maneiras de como ele escalar aquele muro e passar e transpor, né? Aquele limite, aquele muro, né? Enfim, ele... E aí o cara vai jogar no YouTube. Como ultrapassar o muro? É, como escalar o muro? É, mas assim, só para a galera visualizar mesmo, musicalmente é a mesma coisa. Às vezes você está ali naquele ponto e você não consegue passar aquele ponto. Então, você tem que achar maneiras de transpor aquele ponto ali, aquele nível, né? Para você passar. Então, realmente, quando você tem informações muito soltas, você não está preso a uma didática, como o Silvio falou também, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu vou dar uma ajuda para o cara. Qual é o nome dele mesmo? Cristiano. Cristiano. Cristiano, vou dar uma dica para você. Pega o índice, porque o que acontece é o seguinte, se você é um cara novato, você não sabe nem o que você precisa estudar, correto? Você não sabe que matéria vem depois de qual, você não sabe nem quais são os assuntos que existem para se estudar. Então, vamos supor que eu tenho dificuldade financeira, vamos supor que eu estou procurando conteúdos gratuitos porque realmente eu não tenho condição de pagar um professor nem online, nem físico. Baixe um PDF. bom e pega só o índice e aí você vai ver o índice lá, por exemplo, acordes maiores. Aí você vai lá no YouTube e digita lá acordes maiores e tenta ver vários vídeos sobre aquele assunto. Depois segue o vídeo, pega lá naquele índice porque pelo menos esse índice vai te ajudar se você não tem dinheiro, se está complicado, pelo menos esse índice vai te ajudar a... vai ter uma direção. Vai ter uma direção. Seria um livro de harmonia, um livro de teoria musical. Isso, você vai ter correntes separadas, correntes diferentes de pensamento, maneiras diferentes de estudar. A música tem abordagens diferentes às vezes para o mesmo assunto. Professores, sem ter um professor particular ou online, você não vai ter um feedback para saber se você está indo bem ou não. Você pode estar tocando tudo errado, desafinado. Isso é um grande perigo. Aprender errado eu acho que é o maior perigo da pessoa que está estudando. Enfim. Cada dirige, adquire um monte de vício e ele vai para outra escola. O maior problema é assim, o cara pensa assim, vou estudar 10 horas hoje. O cara pode estudar ali 9, 10 horas. Se ele estudar errado, amigo, ele perdeu, sei lá. Acho que ele perdeu um mês da vida dele porque para ele tirar aquilo ali da cabeça, os vícios, enfim. Então é perigoso também essa questão do cara não ter esse feedback. Eu só queria fazer uma coisa, você falou uma coisa engraçada que muita gente fala em vício. Eu falo que na música você não tem vício, você tem hábito. Ou seja, se você deixar de tocar daquele jeito que você está acostumado, habituado a tocar, você não vai ter crise de abstinência. Não se preocupe. Muito pelo contrário. Tem que procurar o músico dos anônimos. Mas você sair de um hábito de anos para começar, de anos de prática para pegar um hábito novo, correto, vai te dar uma sensação de voltar do zero, é um tempo perdido. Então, se você puder pagar um curso, de preferência do Daniel aqui, música geral, ou quiser contratar um professor particular, seria o ideal. É muito difícil chegar a um alto nível, como você perguntou, e ainda mais somente com conteúdo gratuito, porque nem todo mundo, tirando o Jacob Collier, ele bota conteúdo gratuito, só que o cara faz coisas gratuitamente, porque ninguém consegue copiar ele e a resposta é muito difícil, a não ser que você seja um gênio. Você falou sobre essa questão, por exemplo, eu assisto muita coisa gratuita, compro muito material e principalmente online. Depois que começou esse negócio online, meu irmão, nunca mais soube o que é uma sala de aula. Uma pessoa que já tem um certo conhecimento, como o caso de nós três aqui, assistir conteúdo gratuito e a gente consegue absorver muita coisa. Sim, é verdade. Agora, para um cara que está começando, pegar um conteúdo gratuito, ele não vai conseguir absorver. O ideal seria, se você estiver começando, invista em alguma coisa, tem vários cursos baratos e bons, sabe? Inclusive o meu, músicafasherom.com. Mas é maior propaganda. Mas enfim, se você estiver começando, eu não te aconselho a ficar mergulhado no oceano da internet nesse monte de informação, porque você vai se perder e vai perder muito tempo. Você vai gastar, às vezes, horas assistindo os vídeos e aí daqui a pouco vem um outro cara falando que aquilo estava errado, que o certo era aquele, você não vai saber quem está certo porque você não tem a orientação de um professor. E aí você vai ficar naquele, e agora? Acredita em quem? Então se você está começando, o ideal é que você encontre um trabalho que seja, se você não tiver muitas condições, que seja bom e barato e invista pelo menos para começar a tua carreira, a tua jornada musical. Depois que você adquire um certo conhecimento e já tem uma bagagem, assistir conteúdo gratuito você consegue absorver muito mais, porque às vezes o cara não precisa nem estar ensinando. Se você vê um cara tocando e você já tem certos entendimentos, você fala, pô, isso aqui é legal, vou lá, pega aquela progressão, pega aquela escala, tira de ouvido que o cara usou e você aprende algo que o cara nem fez o vídeo para ensinar. Mas você consegue absorver a informação porque você já tem um certo entendimento. E aí você perguntou aqui também, se eu não quiser recorrer a um professor online ou presencial, eu consigo evoluir com esses materiais gratuitos? Hoje em dia, a gente está numa geração que não lê mais como as gerações anteriores. A galera só quer curso em vídeo, ninguém quer mais pegar, vou pegar uma postilha e vou ler ela toda. E eu lembro que, eu não sou tão velho assim, mas na época que eu comecei a estudar isso lá em 2003, 2004, eu na internet não tinha muita quantidade de informação igual tem hoje. Mas tinha alguns foreshare, tinha uns sites. os fóruns. Os fóruns, é que você baixava muita coisa. Eu leio o fórum até hoje. É melhor. Para ver informação de captador, coisa assim de contrabaixo. Sim, isso é excelente. Tem informação que eu acho em fórum, aí você vê a data da postagem. Dez anos atrás. Antigo. Até mais. É, até mais. Tem lá o fórum contrabaixo BR. De 99, 2001, 2003. E que tá em fórum escrito você ler e realmente aquilo. Porque os caras mais cascudão de vivência, não, faz isso que eu... É bem interessante. E a galera de hoje, a maioria, não tem esse hábito de ler, cara. E eu lembro, eu acho que você, todo mundo aqui fez isso nessa época. A gente baixava conteúdo pra caramba. A postila. Muito. De tudo, meu irmão. Eu via lá o botãozinho download e eu tacava o dedo. Eu tinha a postila de violão clássico. Agora, eu estudei, mas eu tinha, eu li a conhecimento. Tu leu tudo que tu baixou? Não. Tu já leu tudo que tu fez download? Cara, eu tenho muita coisa. Eu li muita coisa, mas outras coisas não. Mas eu tinha a necessidade do conhecimento. E muita coisa eu desenvolvi na leitura. Não foi, principalmente essa parte de harmonia que eu baixava nos livros do Young Ech. Aquele cara que morreu, qual o nome dele? Que fez um curso de harmonia e improvisação. É o Michel Diak. É o Michel Diak, que tem um livro excelente de harmonia em dois nomes. Famosíssimo. E na época eu dissequei, meu irmão. Eu baixei o Bona inteiro, Teoria Musical. O Bona é... O Bona é... Aquele outro também verde. Gramani, que é de... Qual o nome daquele verde de Teoria Musical? Da Maria Prioli? Não, a Prioli é um... Não, o Bona acho que é verde. Borromil Medio. Ah, o Borromil tem. Nossa. Que aquele entra a fundo, meu irmão. O Bona também, de Teoria. Mas aí tu fala pra galera aqui, eles não querem ter esse... Não, vou lá procurar, vou lá ler. Ver o que é, meu irmão. Eu só quero informação assim, em vídeo, que é alguém te falando que é tudo molezinha, meu irmão, a gente tá na era da facilidade. É tudo muito rápido. Mas se você entrar nessa de facilidade, não, quero tudo mastigado, quero... Você não evolui, você vai chegar a um certo ponto, mas você não evolui. Você para. Por que que dá a impressão que a galera das antigas toca mais do que essa geração de hoje? Em termos gerais, é visível que a galera da antiga, e aí quando eu falo antigo, não tô nem falando de 40 anos atrás, não. Tô falando da geração antes da internet e depois da internet. A transição, né, digamos assim. A transição. A internet deixou a galera muito preguiçosa, porque a quantidade de informação te dá essa facilidade, mas ao mesmo tempo te deixa preguiçoso. Falar a hora que eu quiser tá aí um monte de informação. É, você acessa lá, dá um Google. Exatamente, você fala, ah, eu quero saber escala blues. Aí o cara digita lá, só que o cara não pega pra estudar, não pega pra... Até ouvir. O cara pegar um trabalho, um álbum famosíssimo de blues, de jazz, né, o cara... E acha que aprender música... Entender, né, a linguagem da... É só com vídeo. Você aprende música com leitura, você aprende música só ouvindo, você não precisa necessariamente ter um cara te ensinando. Você pode estar ouvindo um cara e estar absorvendo aquelas informações. E aí você vai ouvir e vai associar o que você leu ou o que você estudou e falar, caramba, isso aqui que o cara fez... Aí, quando começa a acontecer isso, é muito legal, né, cara? Quando você ter ouvido o musical, começa a aparecer. Você começa a ligar os pontos, né? Você começa a entender. Aí você começa a se tornar músico de verdade. Então, cara, o que você perguntou aqui, se você não quiser recorrer a um professor online ou presencial, vai ser muito difícil de você evoluir. Um dos dois você tem que ter. Inclusive, é um vídeo que a gente vai tentar gravar aqui hoje. Falando do estudo online ou presencial. Quer deixar a resposta hoje para um outro vídeo? Segundo vídeo? Se eu quiser estudar só aprendendo músicas cifradas... É boa essa. É, então vamos encerrar esse vídeo aqui? Vamos encerrar, a gente vai responder a segunda pergunta num outro vídeo. A segunda parte, é. Vamos dar outro título, mas é a continuação desse vídeo aqui. Então, se você curtiu esse bate-papo, deixa teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, fique à vontade para explorar aqui o conteúdo e se realmente te agradar, fique à vontade para se inscrever. Beleza? No demais, deixa teu comentário, deixa teu feedback se você não gostou do boné desse cara, se não gostou do penteado desse cara, se não gostou da minha blusa, o que é muito difícil porque é do Barça. Isso aqui é uniforme para vir para o YouTube. Então, deixa teu comentário aí e a gente vai ter maior satisfação de ler. Beleza? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar. Fecho. Tchau. Então, aquele beijo. Até o próximo vídeo. Beijo do magro. Beijo do barbudo. Beijo do barbudo.